Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês aqui ó, GTA 5, o online, a sua nova DLC né, dos tuners, e voltando aqui onde nós parou, nós já fizemos a negociação do super dólar e a... Da, daqui ó, da negociação da gente, será que não foi? Nem já fez? Eu acho que não hein, eu acho que essa negociação da gente não fez não, então tá, falta o contrato do banco e a agência, vamos no contrato do banco? Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? E vamo lá, começar mais esse vídeo aqui, vamo aqui no contrato do banco, isso, contrato de banco, confirmando. Você quer que roub a bank, como seis de elas bichas? Sim, sim, tá, tá, que como nós fazemos. Kini tem um contrato, um cara que foi com os assos de banco, que foi com o que disse que fizemos. Agora, antes de dizer que eu sei que, eu sei que, se nós pegarmos os bichos de bichos de bichos de bichos, eles vão ser marcados. E nós não temos que ir no serviço de bichos de bichos de bichos, mas não tem que ter que preocupado com isso, porque esse Flesa do bichos de bichos de bichos de bichos de bichos de bichos. Se eles marcar as billes, eles pagam em um caixão de água e de frio. Então, nós precisamos de apenas o tipo de explosivos para nos levar a porta da porta e a cabeça começar em 5.0. Ficou para você, eu tenho você cobrado duas vezes. Vamos fazer você feliz. Listen up. Quando você ating a banca, você precisa da energia grande, certo? Ficou para você, eu tenho isso cuidadoso. Mas vocês podem pegar os explosivos, então. Eu só ouvi na polícia que alguns dummies stole um armou de carro, e eles tentaram abrir. A polícia tem eles envolvido em Blaine County. Ficou no meio da coisa e pegam os carros. O local está chegando agora. Agora! Estamos chegando aqui, galera. Vamos matar a pele. Vixe, maria! Já tem um... Não, muito bem, B. Não! Seja como, gente, a cinco golpes se está fazendo! Você ganhou esses carros? Lá o calor, e que o doce 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 doce? Não! Seja como... Não! Não! Ah, não! 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 Pronto, mais uma etapa concluída Mais uma etapa concluída Vamos ver o que mais tem ali Será que dá pra funcionar aqui? Vamos fazer uma manutenção aqui nesse Pintura marrom enceada Enceada Cadê? Cadê? Aqui, ó Marrom enceada O cara que é desempenho O cara que é freios esportivos Transmissão de rua Melhorar o eco nível 1 Nível 1, isso, é isso aqui O cara que é Teta Tá, vamos lá Teta O cara que é Geradores, vórtice, carbono Geradores, secundária, carbono Esse aqui o cara que é O capô Com relevo de carbono Esse aqui o cara que é Painel traseiro O cara que é Carbono Agora, as rodas Tipo de roda Ele que é esportivo Crono Cadê o crono? Crono, 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 crono Deixa eu virar aqui, né? Ah, tá Crono, crono, crono Cadê, cadê? Ué? Ah, tá Crono Crono Ah, galera Eu recomendo vocês Quando for fazer isso Mano Fazer sempre O pedido do cliente Tá ligado Ficar fazendo Se você querer melhorar demais O carro Pode sair Acabar o gosto do cara E você acabar recebendo menos Você fazendo Ah, tá Entendi O que você falou Vamos agora Sinal Faz sempre O que o cliente Ele pediu Que se você mudar Alguma coisa Você pode acabar recebendo menos Entendeu? E demorar mais ainda Acontece Às vezes Você acabar ganhando mais O cliente falou Melhorou Gostei Só que é O mais certo Você fazer o que está na lista Sem inventar muita moda Faz o que está ali Acabou Se você for pegar Também o que você me ditando Pede aos funcionários Que é bem mais fácil Ó Então tá É bem mais fácil Porque ó Se eu não tivesse um funcionário Em vez de estar fazendo Ele teria que estar entregando O carro Entendeu? Aqui ó Ele já foi entregar O carro eu vou ganhando Do mesmo jeito E já estou adiantando A missão Entendeu? Você compensa Não é um gasto De dinheiro Ah Tem que pegar Esse carro Mano É sério Gostando do meu Ah Só abri o porta-mala Vai fi Vai É armadilha Tem que armar bomba, deixa eu pedir o buzzard, acho que ele vai me ajudar mais aqui agora, tem tempo pelo que eu tô vendo, né? Vamos lá time, vamos lá. Opa! 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 Tchau. Vai, meu filho, a câmera! Aí. Entendi, tem que... Tem que ativar os jammers quando a câmera não tiver de olho, né? Beleza. Vamos pro F. Acho que é o último, assim, pra fora da cidade, né? Os outros devem ser tudo lá no meio da cidade. Vamos lá. 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 Não tem problema? Estamos sem tempo aqui! Vamos tentar correr para cidade! Vamos tentar armar mais! Estou achando que não vai dar não! Vou pegar os dois logo mais difíceis, os dois das pontas. Vou pegar os dois. 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 Eram os dois. Eram seis, né? Se eu tivesse pegado a rota da cidade, ele teria dado tempo. Mas tá bom. Será que dá pra refazer? Não dá, não dá, não dá. Então tá. Agora é o roubo, né? É agora. O golpe tá aí, ó. Vamos ver. Pelo jeito, ele vai ter que assaltar seis ao mesmo tempo. Seis. Acho que é melhor eu ver se eu consigo... Chamar o pessoalzinho aqui, ó. A galera. Pra ver se dá pra... Fazer pelo menos mais um, né? Pra dar um help. Vamos lá. Entrou um aqui com nós aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Ahn... Eu queria... Ah, o meu tá bem, mas... Ué. Ah, a velocidade, a blindagem, tá ligado? Olha. A blindagem. É, mas a blindagem também nem adianta, né? O carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos agora. Vamos lá. 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 Achei. Ajei. All right, the police on their way, fool. You better start hauling some ass. Remember, you got them thermal charges if any bullshit get in your way. Blow the hinges off or something. Fuck it. Pega o dinheiro, filho. Pega o dinheiro. Ah, sebe tem que vir aqui, do outro lado. Ah, sebe tem que vir aqui, do outro lado. Nós precisamos de meda. O profissional está morto. Bom, bom. Parece que eles têm toda a precincta na sua cabeça. Vocês dizem, coloque. Aí, ó. Sebeu. Não, não. Não, não. 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 Eu vou tentar subir por aqui para ver se desprez o cara. Eu vou tentar subir por aqui. 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 Vamos embora. Eu vou tentar subir por aqui. 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 Eu e minha filha, eu e minha filha, vamos ter uma boa hora. Eu tenho alguns vans na safe, e vamos ter bastante divertido. Ah, você está falando, baby, girl. Ok, uma vez que chegamos a esses almenos de dinheiro, nós vamos cortar esse call de novo. Não está nos chamando por um tempo, ok? E não se preocupe a minha filha, não se preocupe a minha filha com você. Isso vai matar o mundo e esse negócio em um segundo momento. A'right? Você tem que ir para a drop com o dinheiro. Parece que 5-0 vai fazer qualquer coisa que você tem, você. Olhe, open. Nós temos isso. Vamos lá. Yo, como é que estamos fazendo com essa heat? Estou shagando ele. Ei, baby. Você está falando sobre esse cara que nos colocou isso? O que ele tem com a filha? Ei, se 5-0 pulham para a drop com você, a whole job é toast. Lose ele primeiro. Vai, vamos lá. Muito bem. Ficou. E aí Nossa Arguei que segurou nós E aí A gente já tá na hora de essa polícia subir da cola, não tá não Ok, só encontre ele na caixa e pegue o dinheiro Cadê o carinha? Ah, ele lá, tá chegando Os dois carros tudo arregaçado Aí, ó Mais 160 mil pra conta Aí, ó Boa, galerinha Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Só vou guardar aqui o dinheiro Que vai Se tá ali, dá pra perder ainda Quase que eu saquei o dinheiro lá no O vídeo vai ficando por aqui, galera Lembrando aí Se inscreva no canal Compartilha Deixa um like aí, beleza Mais ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo que lançar no canal E é isso aí Vamos ficar esperto aqui Logo, logo vai ter a terceira A quarta parte, né O outro Parte do quadro Que é o agente Parece da IAA, né Mas é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui mesmo, beleza Não esquece de deixar o like Compartilhar com os amigos, beleza É isso aí, galera Valeu, falou Fui!